Voltamos com o Papo de Juventude e hoje nossa conversa é sobre uma pesquisa inédita realizada no Brasil pela plataforma educacional Força Meninas, que retrata obstáculos enfrentados por jovens do sexo feminino para seguirem carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, as mais promissoras do presente e do futuro. Para ocuparem um grande número de cargos nas profissões destes segmentos, é preciso que mais caminhos se abram e que o setor público e privado realize ações que sirvam de incentivo para isso. Eu agradeço mais uma vez a presença da Débora de Mare, fundadora da plataforma educacional Força Meninas, também aqui com a gente a Graziele Doshi e a Letícia Vieira, estudantes que também participaram da plataforma e estão aí trilhando um grande caminho nessas áreas de ciência e tecnologia e estão aqui no nosso programa para contarem um pouquinho da história delas. No bloco anterior a gente conversou já um pouquinho com a Grazie e agora eu vou conversar com a Letícia. Letícia lá do sertão do Cariri, né Letícia? Mas agora ela fala com a gente direto lá dos Estados Unidos, de Massachusetts, que ela está na Smith College, que é uma instituição referência, né Letícia, exclusivo para meninas, para o ensinamento de meninas. Eu quero então que você conte um pouquinho da sua história para a gente, como é que você chegou até aí, como que você tomou gosto por essa área de ciência e tecnologia. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço o espaço, muito bom estar aqui, estou muito feliz. Sim, a minha história, ela tem várias similaridades com a história da Graziele, o que mostra que não são histórias individuais, né, são problemas coletivos, devem ser tratados como tal. Então, eu sou do interior do Ceará, como você falou, e eu estudei a minha vida inteira em escola pública, e no ensino fundamental, eu estava numa escola pública de zona rural, no interior do Ceará, então o abismo entre uma escola de capital, uma escola particular, principalmente, é gigantesco. Então, existia falta de professores, a gente não tinha laboratório, a gente não tinha livro de biblioteca, então é muito complicado você falar falar de oportunidades iguais, ou falar de como as meninas não estão aprendendo, ou como elas não têm interesse em áreas de ciência, quando a gente nem tem professor de ciência, sabe? Então, a gente precisa partir desse ponto de que é muito desigual a estrutura educacional brasileira, e eu conseguindo sair dessa estrutura desigual, eu sou muito mais exceção do que exemplo, infelizmente, e como a Graziella, a partir do momento que eu entrei no Instituto Federal, e que eu tinha toda aquela estrutura, tinha professores super capacitados para me ensinar, tinha laboratório, tinha biblioteca, eu pude, de fato, aflorar e começar a gostar ainda mais de toda a ciência, de toda a matemática, que eu sempre tinha gostado no ensino fundamental, mas, como eu falei, eu não tinha a oportunidade de desenvolver isso com questões estruturais. Então, a estrutura do Instituto Federal foi, assim, essencial para todo o meu desenvolvimento, na participação de Olimpíadas Científicas, no desenvolvimento de projetos, participação de feiras de ciência, de extensão. Então, se todas as escolas públicas e privadas do Brasil tivessem estruturas semelhantes aos do ensino, aos dos institutos federais, a gente estaria em outro nível educacional, o Brasil seria uma potência, porque o Brasil tem essa capacidade de ser potência. Então, o começo da minha história vai por aí, né? Em relação à vinda para os Estados Unidos, é como resultado de todos os projetos que eu desenvolvi ao longo do ensino médio, no Instituto Federal, principalmente, mas também em parceria com a Força Meninas, então, fui ganhadora do prêmio em 2021 na categoria pioneira, e isso me ajudou a chegar nos Estados Unidos, porque a aplicação que a gente fala para universidades e faculdades estadunidenses, ela é um pouco diferente das do Brasil, então, não é como se você fizesse uma prova do Enem e você fosse aceita, tem vários nuances, então, por exemplo, eu tive que fazer teste de proficiência em inglês, tive que mostrar os projetos que eu desenvolvi ao longo do ensino médio, as medalhas em Olimpíadas Científicas, e tudo isso me levou à aceitação em Smith College, que é onde eu estou agora, que é uma faculdade historicamente feminina, então, surgiu justamente com a missão de educar mulheres para o futuro, dada as desigualdades seculares, milenares, que as mulheres enfrentam, então, e parte da minha escolha para a Smith College vai muito em relação a esse sentimento de solidão, principalmente quando você está falando de áreas de STEM, de áreas de ciência e tecnologia, enquanto você é mulher, você se sente muito solitária nesses locais, e a minha escolha para vir para um ambiente onde eu estou cercada por mulheres é esse ambiente de lutar contra a solidão e de ter a cooperação, de poder me inspirar, de poder levantar a mão, fazer perguntas sem ter o medo de ser julgada a, nossa, ela está fazendo essa pergunta, tinha que ser uma menina, então... Você tinha medo de se posicionar quando você era mais nova? Sim, eu acho que, de certa forma, pessoas que são socializadas como mulheres crescem tendo esse medo, porque você escuta tanto que você é menos inteligente, que você é mais frágil, que se você não está entendendo alguma coisa, você internaliza aquilo e você pensa, ah, eu não estou entendendo porque eu sou menos inteligente que as pessoas que estão do meu lado, que normalmente são homens, então, isso é uma culpa minha, e você se culpabiliza por não entender, por não saber, quando que, às vezes, é apenas a didática do professor, é um assunto que é muito complexo e você não tem nenhuma obrigação de aprender tudo de primeira, então, essa cobrança e esses preconceitos você acaba internalizando e é um processo para você desconstruir isso. E aí você chegou, então, nesse lugar que, de uma certa forma, você sonhou, que são várias mulheres, né, da área de ciência e tecnologia, reunidas com esse mesmo propósito que você, e como que é o seu dia a dia aí, Letícia? Como que é o seu trabalho? Na verdade, a sua rotina de estudo, né? E qual a sua perspectiva para o futuro? Sim, então, eu estou fazendo engenharia e astronomia, possivelmente eu vou me graduar com os dois cursos, talvez só com um minor em astronomia, que as universidades estadunidenses têm um sistema educacional um pouco diferente, mas, basicamente, eu estou no meu primeiro ano, então, estou pegando aulas do currículo comum, cálculo, física, química, tenho adorado as aulas, toda a estrutura, os professores são muito acessíveis, tem muitas professoras mulheres, isso, assim, a maioria das professoras são mulheres, então, você tem essa referência nas suas professoras, que é algo que, infelizmente, a gente não tem no Brasil, porque professoras de ciências no Brasil é muito difícil, você conta nos dedos se você teve, se você teve, então, eu tenho várias aulas, normalmente três aulas por dia, quatro aulas, laboratórios, tem que fazer relatório, então, tem toda a questão estressante, entre aspas, de ser universitária, mas, ao mesmo tempo, é muito divertido, é um ambiente que incentiva muito você pedir ajuda, então, se eu não entendi, eu posso ir para, a gente chama de office hours, que é um horário reservado dos professores para tirar dúvidas, eu posso ir para tutores, então, é um ambiente muito bom de aprender, que incentiva o aprendizado de fato. Quanto a perspectiva de futuro, eu planejo seguir na área de engenharia aeroespacial, então, eu quero trabalhar com a parte de foguetes e satélites, principalmente, tenho gostado muito da área de satélites para monitoramento ambiental, para pesquisa de dados científicos, então, para a gente conseguir estudar e melhorar os dados em relação às mudanças climáticas, por exemplo, com satélites, e eu também quero seguir, paralelamente, fazendo divulgação científica em astronomia, e especificamente, para meninas, para pessoas negras, indígenas, então, eu quero ser esse incentivo que faltou para mim, na minha infância, que faltou na minha adolescência, então, eu quero estar, de certa forma, tentando preencher esse guerra. Olha, de emocionar, encher o coração, de esperança, de alegria, escutando o depoimento da Letícia, assim como foi o da Graziella no bloco anterior, realmente, dar esperança para esse futuro, mais presente, de mulheres, nessas áreas, e a gente consegue ver, né, Débora, no depoimento delas, o brilho nesse olhar, a vontade que elas têm, que é realmente genuíno, né, você vê que, quando a gente fala em missão, em vocação, são coisas que fazem parte, realmente, delas, né? Sim, né, eu acho que a gente consegue avaliar, né, a trajetória, né, então, quando eu vejo a trajetória da Letícia, e da Grazie, eu fico com o coração cheio, que a gente pensa, olha a trajetória, né, olha que mudança de trajetória, olha que impulso, que transformador, né, então, por que que a gente não consegue olhar para um número maior de meninas, e trazer para elas também, essas possibilidades, para que elas possam ter outros sonhos, e outras trajetórias, né, então, eu acho que, toda vez que eu vejo as meninas, eu falo muito sobre isso, é muito sobre esperança, né, muito sobre, é possível que mais meninas possam, é, trilhar esse caminho, desde que a gente consiga, é, não ter exceções, e sim, transforme políticas públicas, e faça um movimento estrutural mesmo, para trazer essa transformação, para mais crianças, né, em vulnerabilidade, né, a gente fala hoje das meninas, porque essas meninas, são as que mais são afetadas, pela questão hoje, mas a gente fala hoje, de toda a população em vulnerabilidade, que realmente não tem, esse tipo de acesso, a esse tipo de oportunidade, e consequentemente, vai ficar fora das oportunidades do futuro, se a gente não fizer alguma coisa agora. Grazi, e a Letícia falou aí, que quer trabalhar nessa área de astronomia, de foguete, você é astronauta análoga, explica para a gente, né, a gente, Débora, né, a gente está aqui com duas, que querem, na verdade, ultrapassar, a barreira do nosso planeta, né, ou seja, vocês estão rindo, né, mas é realmente, incentivador e inspirador, o depoimento de vocês, então conta, Débora, desculpa, Graziella, o que faz uma astronauta análoga, conta para quem está assistindo a gente, para mim também, explica um pouquinho, como que funciona esse seu trabalho. Bom, basicamente, uma astronauta análoga, ela tem uma experiência parecida, com que os astronautas da NASA têm, então, por exemplo, a gente fez um treinamento, um curso, onde a gente aprendeu muito, sobre simulação espacial, de missões, simulador de microgravidade, e várias outras questões também, a gente está aprendendo a pilotar, a pilotar avião, então, é uma coisa assim, muito legal, e que se a gente tivesse, por exemplo, num processo seletivo para a NASA, isso já seria, contabilizado como algo a mais, como ali, um treinamento inicial, que nós já tivemos anteriormente, através da Vogel. A Vogel é uma estação espacial análoga, aqui em Brasília, e eles ofertam esse curso, de astronauta análogo, e assim, é surreal, é incrível, a gente pensa que, a vida inteira, que não é possível ser astronauta, que não é possível, as pessoas sempre falam, que é muito difícil, e, quando eu tive a oportunidade, de participar desse curso, esse sonho, ele reacendeu no meu coração, e, eu estou ativa até hoje, se Deus quiser, onde estarei em Marte. Pois é, e esse futuro aí é Marte, quais são os planetas que você quer? Fala para a gente, porque esse sonho, não tem, não tem dimensão, né, Bébora? Conta para a gente, Graziella, até onde você quer chegar? Até onde Deus permitir. Com certeza. Mas, assim, hoje, eu estou muito focada, nessa questão dos projetos, de gestão de projetos, voltados para o empreendedorismo social, e, a gente tem desenvolvido, muitas coisas relacionadas, a tecnologia, voltadas para o público, de pessoas que têm, algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, mas, o sonho de ser astronauta, ainda está aqui presente, e, estou estudando muito, trabalhando muito, para que ele se torne, realidade, espero algum dia, poder visitar o espaço, enfim, poder admirar, tudo isso de cima, sabe? Com certeza. Eu não preciso nem falar para você, para não desistir, porque eu tenho certeza, que você não vai desistir, eu tenho certeza, que você vai conseguir também, a gente está encaminhando, para o final do nosso programa, mas, Débora, eu só queria que você desse, pontuasse, uma questão desse estudo, de vocês, da plataforma, em relação ao Rio de Janeiro, teve uma peculiaridade, que vocês identificaram, nessa pesquisa, em relação aos estudantes, aqui, do nosso estado, queria que você explicasse, um pouquinho, o que foi isso? Sim, a gente, conversou, com meninas de escolas, públicas e particulares, no estado do Rio de Janeiro, sobretudo, o Rio de Janeiro, capital, e a gente, observou, na pesquisa, no geral, a gente fez uma pergunta, para entender, quais eram as profissões, que as meninas, aumentavam para os seus futuros, e no Rio de Janeiro, se destacou, um tipo de profissão, um pouco diferente, das outras regiões, então, as meninas, sobretudo, das escolas públicas, mencionaram, que elas tinham a intenção, de ingressar, em carreiras militares, então, em que sentido, elas têm vontade, de trabalhar, como policiais, trabalhar no exército, ou estarem em posições, de poder ligadas à justiça, então, delegada, juíza, e quando a gente perguntou, para elas, o porquê, dessa vontade, de onde vinha, essa vontade, elas traziam, de maneira clara, a questão, de poder proteger, a sua família, então, a gente notou, que essa nuance, relacionada à violência, ela se desdobra, até numa escolha, de futuro, numa visão, do que elas precisam, para ter um futuro melhor, então, a gente teve, sim, nuances, relacionadas à violência, em outros estados, mas, esse volume, de meninas, que mencionaram, essa intenção, de ingressar, nessas carreiras, foi muito maior, no Rio de Janeiro, então, acho que, isso acende, aí, a necessidade, de que a gente, realmente, possa, primeiro, em primeiro plano, lógico, endereçar a questão, da segurança pública, que a gente sabe, que é uma questão, que as autoridades, estão atentas, mas, que precisa, de um trabalho, muito árduo, para transformar, as realidades, das crianças, nas escolas, de toda a população, mas, também, de trazer, outras, inspirações, para que essas meninas, possam enxergar, novos futuros, e que tragam, para elas, também, mobilidade financeira, segurança, e a possibilidade, de cuidar, das suas famílias, que é a intenção delas, então, acho que, esse ponto, é um ponto, bem importante, que surgiu na pesquisa, com essa nuance, específica, no Rio de Janeiro, então, no Rio de Janeiro, esse ponto, se destacou muito, né, um outro ponto, que se destacou, com as meninas, no Rio de Janeiro, foi, a gente, a violência, ela não era, em nenhum momento, mencionada, na pesquisa, então, ela surgia, das conversas, com as meninas, então, acho que, é importante, também, trazer, esse panorama, de que, não tinham perguntas, sobre a violência, mas, a violência, ela vinha, na conversa, né, então, vinha, essa questão, do temor, por, por estar, nos locais públicos, e, as diversas nuances, que elas enfrentam, isso, o assédio, nas ruas, etc, então, isso foi pautado, de maneira, bastante forte, pelas meninas, de escolas públicas, aí, das áreas, de vulnerabilidade, da comunidade, que a gente, pesquisou no Rio de Janeiro, um outro ponto, que surgiu para a gente, também, foi, no Rio de Janeiro, o volume de meninas, a partir dos 15 anos, que dizia, que não tinha mais interesse, em aprender, sobre essas áreas, era maior, do que nas outras regiões, então, isso também, apareceu, com impacto maior, né, então, a gente observou, que existe, sim, a partir dos 14, 15 anos, o volume de meninas, interessadas nessas áreas, já cai, mas, no Rio de Janeiro, o decréscimo foi maior, né, então, a gente percebe aí, uma necessidade muito grande, sim, de políticas públicas, que comecem aí, a partir do ensino fundamental, e de instrução de educadores, para, de fato, estimular essas meninas, a permanecerem, terem mais interesse, nessas áreas, né, então, a gente traz aí, essa, essa, esse pedido mesmo, para tanto, a esfera pública, quanto a esfera privada, possa se mobilizar, em parceria, para trazer, novas possibilidades, e para que essas meninas, possam enxergar essas áreas, como novos futuros, como ferramentas, para a resolução de problemas, da vida delas, porque, como a Grazi disse, a tecnologia, pode ser uma área, que pode ser utilizada, como ferramenta, para a resolução de problemas, que a gente enfrenta, então, como é que a gente, consegue estimular, essas alunas, a se enxergarem, num espectro maior, do que a realidade, que elas estão vivendo, né, então, como é que a gente, endereça isso tudo. Pois é, bacana a identificação, dessa pesquisa, porque mostra, que a escolha, é baseada na realidade, em que elas vivem, né, não há problema nenhum, em escolher, uma carreira militar, mas que essa escolha, né, não anule, outras opções, né, às vezes, é uma missão, uma vocação, também, seguir a carreira militar, mas que, como a gente, vem falando ao longo do programa, tenha estímulos, né, para que elas, tenham outras opções, e possam escolher, a verdadeira vocação, verdadeira missão delas. Débora, muito obrigada, pela sua presença, foi muito bom, o nosso bate-papo, boa sorte para você, que novas meninas, sejam inspiradas, por vocês, também, por esse trabalho, que vocês realizam. Muito obrigada, pela oportunidade, queria agradecer, também, às meninas, a presença delas, e reforçar o ponto, que você colocou, que a gente, não existe problema nenhum, em ingressar numa carreira, o importante, é que elas, consigam enxergar, todas as possibilidades, e possam ingressar, no melhor futuro, para que elas, possam crescer, e se desenvolver, o que a gente quer, que todo mundo, possa se desenvolver, com segurança, né. Com certeza. Muito obrigada, então, prazer, estar aqui, conversando com vocês, e a força, é só seguir a força meninas, nas redes sociais, e a gente está aqui, para acolher essas meninas, e para ajudá-las, aí, nesses espaços de futuro, obrigada as meninas, por participarem com a gente. A rede social, de vocês, é força meninas mesmo, o nome? É arroba frmeninas. Tá, a gente vai colocar aqui, para quem está assistindo a gente, saber também. Letícia e Grazi, muito obrigada, agradeço imensamente, a presença de vocês, desejo muita sorte, nesse caminho, que vocês estão trilhando, tenho certeza, que vai dar tudo certo, que vocês vão ser, novas referências, já estão sendo, né, mas serão mais referência, ainda, para essas meninas, que estão, nesse processo, que vocês passaram, Grazi falou, uma frase, durante o programa, que me chamou a atenção, que ela se sentia estranha, durante esse processo, e que essas meninas, que estão vindo aí, não se sintam estranhas, né, que se, se reflitam, se baseiem em vocês, e que menos meninas, tenham essa sensação, e que essa sensação, para vocês, não existe mais, porque vocês estão voando, quissá, voando para, outros planetas, também, né, o, o nosso, nosso espaço, é o limite, para vocês, muito obrigada, pela presença, e até uma próxima, muito obrigada, a você, que acompanhou, o programa de hoje, continue de olho, na programação, da TV Alerje, também, pelo nosso site, pelas nossas redes sociais, lembrando, que estamos, no canal digital, 10.2, na sua TV aberta, até a próxima, TV Alerje, o canal do povo. o canal do povo.